Fala, meus amigos! Como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, retornando com mais uma gameplay de Far Cry New Dawn. Vim aqui nesse posto avançado que já liberou o nível 1. Já desbloqueei. Ele tinha que estar caído de volta, pra liberar o nível 2. O posto foi reocupado pelos salteadores. Se você for tomar de volta, tenha cuidado com os alarmes. Tem um cara aqui? Tem. Eu vou fazer o seguinte nessa gameplay. Eu vou tentar liberar o... Desse posto avançado. Depois a gente vai seguir aqui pra missão principal, cara. Ou essa, ou essa aqui. Eu tô decidindo qual das duas que eu vou fazer. Eu tô querendo seguir, mano. As principais, hein. Os caras já acharam o corpo, cara? Como é que pode? O cara tava tocando o alarme, assim, mas o cara nem me viu. Me afastar um pouco. Vamos aproveitar que os caras tão distraídos lá. Vamos estragar o alarme deles rapidão. Sem alarme, eles não vão chamar ninguém. Sem chamar ninguém, a gente vai dominar fácil esse lugar aqui. Beleza. Agora a gente só vai ter que brincar matando esses caras aí. Não, quer que? Não se rei. Tem alguém vivo ainda? Quem que tá ainda sobrando? Eu vou contar a história. Ué? Ah, aqui, ó. O carinha é só escondido, cara. Vou acabar com ele rapidão. O cara tava super distraído, né? Tava cavando a fossa aí. Tranquilos. Bom que a gente vai conseguir mais etanol agora. 100... 200. Beleza, gente. Vou comprar aqui mais adição. Só abastei já. Tá cheio. Tá. Toda outra vez eu falei que não ia fazer essa missão porque tava com pouca vida e tal. Então vamos nela. Agora a nossa vida tá melhorzinha. Acho que a gente vai conseguir bater de frente lá. Depois daquele cara a gente tenta correr atrás dessa missão principal aqui na prisão. Vou marcar o cara. Novo Eden não tem um milagre. Eles têm uma droga. Beleza. Vamos lá. Pouco a pouco a gente vai conseguindo... ...leberar tudo de melhor aqui pra... ...pra gente. Eu preciso muito... ...de uma pistola melhor. Porque eu tô usando a nível 1 ainda. Mas... Vocês podem verificar que nas nossas missões... ...cada vez mais aparecem só missões... ...nível 2 agora. Então essa arma já ficou muito pra trás. Nosso objetivo, sabe? Ai, ai, ai. ... ...nossa velho. Vamos ver. Cara, que azar. Essa... ...esse puma apareceu na hora muito errada. Pior. Um puma e um sniper ao mesmo tempo. Oi, senhor. Cacete, viu? Eu nunca consigo lembrar da lista, cara. Que ruim. Eu tenho que melhorar também a quantidade de munição que a gente tá carregando, cara. Eu só tenho 15 espaços aqui pra... Pro fuzil de precisão. E pra metralhadora eu também tô achando pouca. Acho que é 140 que tem, né? A gente tá precisando mesmo melhorar isso. Outra vez o cara tava ali, né? Mas tá lá ainda, safado? Tá. Cara. Vingança. Ah, meu Deus. Oh-oh. Meu Deus do céu. Sorte que não foi o Puma. Eu não consigo nem pegar a mira do cara. Já que a gente matou um lobo, né? Apareceu louco lá tudo que eu canto agora. Deixa quieto. Não vou ficar... Perdendo mais tempo, né? Não era a minha ideia matar esse cara, mas como a gente deu de cara com ele com um cachorro, hein? Se a gente não fizesse isso... A gente não fizesse isso... Agora eu tenho uma palavada aberta no buraco da luta. Não se acolvado. Vai aqui e vamos inscrever você. Vamos ver o buraco da luta, então. Como é que o buraco aí é mais embaixo? Vamos descobrir. Tem uma oferta imperdível no buraco da luta, senhoras e senhores. É só chegar e não é o botão da luta. Frank é de igual bosta de cachorro. Ei, fera. Vici. Você tá guardando uma raiva do tamanho do Texas, eu tô vendo. Acho que nós temos as gêmeas em comum, né? Elas ficaram minhas amigas faz um tempo. Eu sou meio que o braço direito delas, praticamente. No nosso acerto, um fica devendo coisas pro outro, vez ou outra. É um esquema de toma lá da cá. Então, eu que tô devendo agora. Ó, eu tô meio que... Não aperto financeiro. Eu só preciso de uma mãozinha e... BUM! Acabou o problema. Sendo curto e grosso, tem uns lutadores na arena e eu tô precisando de alguém que seja páreo pra brigar com eles. Mas antes eu preciso saber se você sabe mesmo dar um soco, quebrar a cara de alguém pra valer, sacou? Então, desce a porrada nessa máquina pra medir esse muque aí. Eu quebrei ela quando tentei. Vamos ver se você ao menos faz metade disso. Ok. Eu vou ficar sem armas, lógico. Vamos, não é longe. Vai na frente. Eu desconfiadinho, hein? Ele não mesmo já foi armaduado. Não era do cloro na minha época. Tive uma sequência de vitórias. Derrubei 17 caras, um atrás do outro. 17! Tive que me aposentar. Letal demais. Meti um soco no cara. Ele soltou os miolos num pego. Sério, cara! Sério! O cérebro dele. Aí... Daí eu parei com tudo. Acabei refletindo assim. Eu tenho um dom, mas não consigo controlar. Ok. O bicho é brabo, hein? Beleza, então. Entra lá e meu parceiro vai ajudar você a ser processado. Fica de boas. Não encara no olho. Quando você terminar, eu vou abrir a porta pra você e te encontrar lá no arsenal. Pra cima dele, espião! É, leão... Pra cá... Pra lá. Pra lá. Little fucker. Nossa. Parece um lugar perigoso pra gente, hein? Coçando pra dar uma tacada. Eu quero ouvir aquele stout de dente quebrado. Tem que ir direto na cara. Será que você sai correndo? Eles nem sabem o que aconteceu. A sala é a sala toda, fraquinha. Ei! Você precisa de um nome de guerra pra entrar. Pra gente saber contra quem apostar. Vai ser pirulito. É muito pirulito. Tá escrito na testa. Tá bom, segura. Pirulito, então. Entra no ringue, pirulito. É, sei... Você já tá querendo ele... Ai, Pedro! Olha esse stente que tá perfeito, planta do Piro, planta! Pirulito! Vamos lá. Vamos lá. Você já era pirulito. O que acha que tá com vida, mas já ouviu? Que é isso aí? Ah, pô, 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 pô! Pô, pô, pô! Pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Pô, pô, pô! Pô, 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 pô! Pô, pô, pô! Pô, 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 pô! Pô, pô, pô! Pirulito! Pirulito! Vai pro chão! Pirulito! Você vai morrer aí, hein? Cala a boca! O Pirulito vai fazer todo o mundo de estar no mercado! Tem um choque violento esperando por você lá! Opa, temos uma vida? Mas eu não acho que nossa vida tá cheia. A gente é preparado, né? Isso vai ser um massacre! Vou mostrar a real para os caras aí. Seu sem vergonha de novo! Bem-vindos ao melhor buraco de luta deste lado das nuvens de radiação! Vamos parar de enrolar e dar as boas-vindas ao nosso amigo Pirulito! Enrolar e descer entre mais que o anterior! Vamos entrar! Caramba! Tem que sair umas bicas aqui! Morre! 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 Meu Deus do céu! Não, eu vou morrer! Como você não morre, bicho? A gente saiu num chutinho, só uma bicudinha, bem de boa! Nossa, que... Que droga! Vamos lembrar a vantagem... Esta é a certeza, meu Deus do céu! Vamos vergonha de sal? É um caisinha! Eu vou... Corroir! Mas eu estou a vergonha de manhã! Não vai sair do mundo! É mais que ele vai estar caminhando! É mais com a luz! Mas eu não acho que ele não vai parar de nada! Veja o seu potencial! Se você vai conseguir mais pensar! Não vai Lauro! Isso é melhor que se eu não vai parar de nada! Tive mais ou ruim! Ja, eu vou matar tudo! Caramba, nossa vida. Vamos lá. Os mais difíceis aqui são os cachorros. 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 Só que não O importante é que a gente completou a missão Resta é resto Deu o caboclo Pra cá Vamos subir Até a ponte de novo Pra pegar nossos itens, né? Não sei nada até o momento Vamos lá Não dá pra crer Por aqui Você pensa que manja das coisas, né? Você acha que é foda Porque é exatamente isso que você foi lá Foi demais na luta Você é o tipo de pessoa estúpida que estou procurando Estupenda Pessoa estupenda As tretas em que a gente podia se meter Da hora Bem da hora Eu sei que você tem treta pra resolver com Mickey e Lou Eu posso aproximar você delas Aí você pode cuidar dos seus assuntos Eu vou dar um jeito Não se preocupe, fera Vou dar essa força pra você Eu preciso dar uma pensada Preciso ver o que fazer agora Então pode me dando espaço Não consigo pensar com o seu nariz em cima de mim Vou manter o contato Beleza Vou pegar nossas coisas Pegou? Isso sim é entretenimento Cara Tem mesmo que pegar umas arminhas melhor, cara Até pra fazer isso aqui Vai vinte e três em circuito Vem Algum dia Eu quero ter amigos Não disse que ia ter amigos, mano Todo mundo precisa de amigos, né? Te entendo Bom Como sobrou um pouco mais de tempo Vamos aqui Vamos aqui Vamos lá Esse lugar aqui Nível dois também Daí a gente faz no próximo vídeo Aquela outra missão de baixo Que é na cadeia O que vocês acham? Parece que tem uma maleta, né? Vamos lá Vamos dominar esse lugar aqui também Tá, o posto lançado tá aqui Eles retomaram a estação de radar Receberam mais etanol Mas cuidado com os alarmes Eles chamam um soldado Será que tem alguém aqui em cima, cara? A chance é grande, hein? Mas eu vou olhar Não, tem ninguém Batei um ali Esse lugar aqui só é ruim pra Ter campo de visão Pra virar nos Será que se eu tirar daqui Eu consigo quebrar? Não, não consigo Ai, que droga Não ia fazer um milagre, né? Ai, 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 cara Ai, achei que ficaria escondido Atrás do pau aqui no IMV Ferrou, né? Atrás do pau aqui no IMV Por que esses caras não morrem quietinhos deles, né, cara? Nossa, travou aqui, cara. Não adianta muito esse morteiro ali pra gente, não. É um azarzinho que a gente dá às vezes de não conseguir matar o inimigo com um tiro só. Faz parte. Principalmente quando nossa arma ainda não tá no nível que dê pra matar os inimigos com um tiro só, sem ficar com eles agonizando, sabe? Cara, olha, cara, é absurdo isso. Acertei o pescoço do maluco aí, cara. Tá bom, tá bom. De novo. O planejamento. Já vi que não adianta muito tentar matar esse cara aqui na Sniper. Então, vou fazer o seguinte, vou chegar perto... Tá bom. Tá bom. Beleza. Eu sei que tem alguém em cima, hein. Eu queria achar o... Ah, ali tá o outro. Desativar rapidão aqui. Ok. Desliga a roda, cara. Não vai. Desliga a roda, cara. Não vai. Não vai. Não vai. Tem alguém tirando bomba da gente aqui, né? Tá bom. Beleza, nada aqui um pouquinho de jeitinho, não resolva, uma boa conversa O pescoço já resolve a situação Não deu para ser tão discreto, mas melhor do que nada, pelo menos o alarme não foi O pescoço ativado, a gente conseguiu resolver o nosso Bellzinho aqui Pegar o máximo possível de itens para a gente Tem alguma coisa para cá A sua ajuda na defesa de Prosperity De nada meu amigo, de nada Obrigado pela rápida ajuda em Prosperity Suce meus amigos, suce Opa Ele não estava pegando ali Ele tem um cofre Não sei se eu tinha pegado ele na outra Primeira vez que eu dominei esse posto avançado, mas de qualquer forma agora está aí É isso Gente, eu vou parar essa gameplay por aqui A gente conseguiu liberar essa missão aqui Do Vervin Falou, até mais Tchau, tchau Você e o Rush são um milagre Tchau